Item 1, requerimentos administrativos interpostos pela AES Uruguaiana, com vista ao ressarcimento dos custos relacionados ao processo de operação excepcional e temporária da usina termoelétrica UTE Uruguaiana em 2014 e dos custos de manutenção incorridos após período de operação da unidade geradora a gás número 1 da UTE Uruguaiana em 2015. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento. O presente voto relata os fatos e analisa os custos relacionados ao acionamento da usina termoelétrica UTE Uruguaiana em duas ocasiões, as quais foram analisadas de forma independente pela SRG e pela SFF, custos do processo de operação excepcional e temporária em 2014 e custos de manutenção incorridos após período de operação da unidade geradora a gás número 1 em 2015. Sobre a primeira situação, são os custos relacionados ao processo de operação excepcional e temporária da UTE Uruguaiana em 2014. Conforme deliberação do CMSE, a portaria do Ministério de Minas e Energia número 73 de 2014 reconheceu a necessidade de geração de energia elétrica de forma excepcional e temporária na UTE Uruguaiana, respaldada em análise realizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, que concluiu pela importância da usina para atendimento do Sistema Interligado Nacional. Para fins de ressarcimento, a referida portaria reconheceu não só o custo variável de geração, mas também os custos fixos necessários à retomada da disponibilidade da usina, conforme parágrafo 2 do artigo 1º. Em 2014, a operação ocorreu entre os meses de março e maio de 2014 e inicialmente contou com uma unidade geradora operando em ciclo aberto por uma semana com 164 MW, para, após operar em conjunto com uma unidade geradora a vapor em ciclo fechado, de modo a atingir cerca de 244 MW, mantendo-se o mesmo consumo de gás. Para a comprovação dos custos incorridos com a operação em 2014, a empresa AES Uruguaiana encaminhou toda a documentação comprobatória necessária à análise. Por solicitação da SRG, a SulGás, concessionária de distribuição de gás natural no estado do Rio Grande do Sul, também encaminhou documentação comprobatória. Por meio da nota técnica 22 de 2018, da SRG, complementada pela nota técnica 64 da SRG e da SFF, a SRG e a SFF fizeram a análise final dos custos da operação da UTE Uruguaiana entre os meses de março e maio de 2014. Agora, sobre a segunda situação, a portaria MME nº 28 de 2015 reconheceu a necessidade de geração de energia elétrica, de forma excepcional e temporária na UTE Uruguaiana, respaldada em análise realizada pelo ONS, que concluiu pela importância da usina para atendimento do SIM. A mesma portaria garantiu a recuperação dos custos fixos necessários à retomada da disponibilidade da central, bem como do custo de manutenção após o período de operação da unidade geradora a gás nº 1, por meio do encargo destinado à cobertura dos custos do serviço-sistema, conforme dispõe o art. 59 do Decreto 5.163. Em abril de 2015, a S encaminhou o cronograma de manutenção da CT1, com a previsão para início em abril de 2015 e término em setembro de 2015, bem como solicitou a confirmação do entendimento acerca da recuperação dos respectivos custos. Em dezembro de 2015, a EES Uruguaiana solicitou o ressarcimento dos custos de manutenção da CT1 no valor de R$ 21.085.403,76, encaminhando as notas fiscais e respectivos comprovantes de agendamento. Por solicitação da SRG, a interessada encaminhou documentação adicional, incluindo a realização de auditoria para a comprovação dos custos incorridos, bem como solicitou o ressarcimento da contratação da empresa de auditoria ao D-Link, no valor de R$ 39.900. Por meio da nota técnica 21, complementada pela nota técnica 44, a SRG e a SFF fizeram análise final dos custos de manutenção incorridos após o período de operação da unidade geradora a gás número 1 da UTE Uruguaiana em 2015. Na sessão de sorteio público ordinário número 34 de 2018, realizada em 27 de agosto, o processo foi a mim distribuído para apreciação de ambos os custos relacionados ao acionamento da UTE Uruguaiana, relatados até aqui. É o relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Em razão da indisponibilidade de combustível, a Resolução Normativa nº 340 de 2018 alterou para zero a garantia física da UTE Uruguaiana. Em função dessa falta de combustível, desde o ano de 2008, a central geradora não é despachada, assim não contribuindo para o SIM, à exceção dos anos 2013, 2014 e 2015, quando a MMR reconheceu a necessidade de geração de energia elétrica, de forma excepcional e temporária na usina. Inicialmente, cumpre explicar como se deu a operação da UTE Uruguaiana em termos de ressarcimento. Toda a receita da operação foi liquidada em favor da AES Uruguaiana, agente de geração no âmbito da CCE. A partir do recebimento dos valores, a AES Uruguaiana providenciou o pagamento dos valores devidos a SulGás. Essa última providenciou os seguintes pagamentos. A Petrobras, pelo fornecimento do insumo gás natural adquirido e disponibilizado como GNL em terminais de regaseificação na Argentina. E a TSB, transportadora sul-brasileira de gás SA, responsável pelo gasoduto de transporte em território brasileiro. E a CAMESA, concessionária argentina, que ficou responsável por todo o processamento e transporte do combustível naquele país. Ao longo da operação de 2014, a SRG aprovou mensalmente o CVU provisório, com base nas estimativas de custos apresentadas pela AES Uruguaiana, sujeitos à validação pela MME em relação aos valores apresentados para os custos relativos a todas as etapas da cadeia do gás natural, sendo possível a posterior revisão e, consequente, recontabilização no âmbito da CCE. Considerando o término da operação excepcional e temporária da UTE, por solicitação da SRG, as empresas AES Uruguaiana e SulGás encaminharam toda a documentação comprobatória que respalda os valores dos CVUs aprovados para os meses de março, abril e maio de 2014, com vistas à verificação dos custos efetivamente incorridos, a qual foi encaminhada à Secretaria de Petróleo e Gás do MME para análise dos custos relativos à cadeia de suprimento do combustível, o gás natural. Além dos custos despendidos com a operação emergencial da usina, a AES Uruguaiana solicitou o ressarcimento dos custos relativos à hibernação em 2013 e reativação em 2014. A pedido da SRG, a CCE encaminhou as informações referentes à contabilização e liquidação da energia produzida pela UTE em 2014, informando que a AES recebeu o valor total de R$ 259.135.634,51. A análise dos custos em corridas foi dividida em dois grupos. Primeiro, foram os custos relativos à cadeia de suprimento do combustível, envolvendo os pagamentos realizados pela AES Uruguaiana Sul Gás no valor de R$ 203.669.678,20, abrangendo a aquisição do GNL, a regaseificação, o transporte na Argentina, o transporte e a distribuição no Brasil. Esta análise de mérito foi realizada pela SPG do MME. E os custos variáveis incorridos pela AES com a operação excepcional da usina, no valor total de R$ 57.717.645,26, cujo mérito foi analisado pelas superintendências da ANEL, SRG e SFF. Com relação à cadeia de suprimento do gás natural, a SPG MME validou os valores comprovados. Na visão daquela secretaria, o valor de aquisição do GNL estava dentro do valor de mercado da época. A SPG entendeu também ser razoável o pagamento dos custos dos atrasos do descarregamento do transporte marítimo do combustível. Com relação ao transporte no Brasil, a SPG informou que, de acordo com a transportadora, o valor da tarifa de serviço de transporte extraordinário adotado na operação foi estabelecido de acordo com a orientação da ANP. E com relação à distribuição do gás no Brasil, a SPG informou que a margem praticada na operação foi calculada em sintonia com os normativos emanados pelo órgão responsável pela regulamentação da atividade no Estado do Rio Grande do Sul. Da análise dos comprovantes apresentados para os valores constantes do primeiro grupo, a SPG identificou uma diferença maior de R$ 1.418,29 no item regaseificação e o transporte na Argentina, sendo o valor final efetivamente comprovado de R$ 203.668.259,90. Para o segundo grupo, relativo aos custos variáveis, inicialmente a SRG identificou diferença nos itens OIM variável, taxa CCE, garantia por prestação de fiança bancária, imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido, P&D, retorno sobre investimento e depreciação, totalizando R$ 6.284.023,63, o valor recebido é maior. Adicionalmente, a SRG concluiu que a hibernação em 2013 não é devida por não constar da portaria MMS 73-2014, mas a reativação em 2014 está contemplada no parágrafo segundo do artigo primeiro, que estabeleceu que os custos fixos necessários à retomada da disponibilidade para a geração de energia elétrica de forma excepcional e temporária poderão ser recuperadas por meio de encargo. Com isso, para o segundo grupo, foi comprovado o valor de R$ 51.433.621,63. Considerando que o valor efetivamente recebido, já mencionado anteriormente pela AES Uruguaiana, pela operação excepcional e temporária da UTE no ano de 2014, no processo de contabilização e liquidação da CCE foi superior aos custos comprovados, após verificação pelas superintendências da ANEL, concluiu-se que a AES deveria ressarcir a conta em cargo da CCE, o montante de R$ 4.036.752,97. Essa análise, feita por meio da nota técnica 022, foi encaminhada à AES Uruguaiana para manifestação em observância ao princípio do contraditório. A resposta da interessada foi analisada por meio da nota 64. A AES questionou o valor analisado para o item retorno sobre investimentos, o qual foi reavaliado e alterado. Com isso, o valor final comprovado pela empresa para os custos do segundo grupo totalizou R$ 51.484.970,75. Tendo em vista a alteração, a nova diferença recebida maior totalizou R$ 3.982.403.085. A tabela 1 apresenta a memória de cálculo resumida, comparando os valores solicitados e os reconhecidos pelas superintendências. Considerando que já abordamos os valores no texto, passar para a leitura. Feitas essas observações, verificou-se que resta a AES ressarcir a conta ESS da CCE, o montante de R$ 3.982.403,85. O qual deverá ser atualizado com base na variação do IPCA da data de liquidação financeira referente ao primeiro mês de operação de 2014 até o mês de publicação do ato decisório que emanar a decisão da proposta. Sobre o segundo item, são os custos de manutenção em corridos após o período de operação da unidade geradora a gás nº 1 da UTE Uruguaiana em 2015. A AES Uruguaiana solicitou ressarcimento dos custos em corridos com a manutenção da unidade geradora a gás nº 1 da UTE para disponibilização da energia ao SIM em 2015, conforme autorizado pela portaria MME nº 28 de 2015. Em abril de 2015, a AES informou que a turbina CT1 necessitava de manutenção por meio de reparos em seu compressor, substituição de peças e execução de serviços a fim de manter sua operação dentro dos padrões de segurança, sendo que os trabalhos estavam previstos para serem executados em duas partes. Uma entre abril e setembro de 2015, após o período de operação, conforme o cronograma apresentado pela empresa, e outra em data futura, quando a CT1 atingisse 8 mil horas de operação. Pela realização da manutenção da CT1, a AES solicitou ressarcimento no valor de R$ 21.085.403,76. De acordo com a interessada, os custos foram divididos em três partes. A primeira contende as notas fiscais e comprovantes de pagamento dos custos incorridos com materiais e serviços, incluindo o diferencial de alíquota de ICMS no valor de R$ 19.011.117,70. A segunda contende a estimativa de custo com comissionamento de R$ 289.023,04. E a terceira relativa à estimativa dos custos com tributos PIS e COFINS de R$ 1.785.263,02. Para auxiliar na análise, a SRG e a SFF solicitaram que a empresa apresentasse relatório técnico de auditoria independente devidamente registrada na CVM, com experiência comprovada na realização de trabalho de auditoria para empresas do setor elétrico. Em resposta, a AES encaminhou o documento emitido pela Audilink Auditores e Consultores, que produziu o relatório de auditoria técnica dos serviços executados e peças substituídas na manutenção da turbina à combustão da UTEA Uruguaiana, de 17 de outubro de 2017, no qual consta a relação dos itens avaliados em forma a não ter identificado como resultado nenhuma exceção na aplicação dos seguintes procedimentos. Exame documental, contas contábeis, pedidos de compras, pagamentos, escopo de fornecimento e circularizações. O relatório de auditoria concluiu também que os cursos auditados foram direcionados exclusivamente para a manutenção da CTE 1 da UTEA Uruguaiana. Para essa contratação, a AES informou ter incorrido no custo de R$ 39.900,00, para o qual solicitou o ressarcimento. Da análise de toda a documentação enviada, as superintendentes concluíram que, embora não tenham sido apresentados os comprovantes de pagamento referentes à antecipação de pagamento de tributos, estes custos foram aprovados pelo relatório de auditoria, à exceção do custo estimado de comissionamento, o qual não foi validado pela auditoria. Em vista disso, a estimativa de gasto com recolhimento de PIS e COFINS validada pela Audilink foi alterada para menor em relação à requerida pela S. Com relação à estimativa de despesa com PIS e COFINS, inicialmente a SRG e a SFF entenderam que o valor a ser recebido deveria ser apropriado como ressarcimento de despesa, não havendo a incidência do referido tributo. Concluíram, por fim, que as análises do pedido de ressarcimento da segunda parte da manutenção, prevista para se realizar em data futura, dos gastos com comissionamento, que dependem de sua efetiva realização e dos custos decorrentes da contratação do relatório de auditoria, ficariam sujeitos à apresentação das faturas e comprovação dos respectivos desembolsos. A análise feita por meio da nota técnica 021 foi encaminhada à S. para a manifestação, cuja resposta foi analisada por meio da nota 044. Essa última nota basicamente cuidou de analisar os itens contestados pela S. uruguaiana, quais sejam contratação da empresa Audilink e consultores e PIS e COFINS. Para o ressarcimento da contratação da empresa Audilink, quando da análise inicial das áreas, a S. não havia comprovado os custos, o que foi sanado antes da emissão da nota técnica 044. Com relação ao ressarcimento do PIS e COFINS, houve justificativa por parte da S. uruguaiana sob sua incidência, fundamentada no parecer normativo CST nº 112-78, de 29 de dezembro de 78, emitido pela Secretaria da Receita Federal, coordenação do sistema de tributação do Ministério da Fazenda e na Lei nº 4.506. Frente à fundamentação apresentada, as áreas concluíram com o que concordo que cabe o ressarcimento desses tributos. Considerando os valores que devem ser ressarcidos, reajustados à data base de janeiro de 2018, o valor total a ser ressarcido a S. uruguaiana é de R$ 23.154.052,68. A tabela 2 apresenta a memória de cálculo resumida, comparando os valores solicitados e os reconhecidos pelas superintendências. Destaca-se, conforme apontado pelas superintendências, que nos termos do parágrafo 3º do artigo 1º da portaria MME 28, não caberá a S. uruguaiana arcar com as repercussões financeiras decorrentes de eventual inadimplência no mercado de curto prazo, resultante do processo de contabilização da geração de energia elétrica realizada nos termos da referida portaria no âmbito da CCR. Passamos às conclusões. Em face das análises apresentadas, avalio que as superintendências apuraram adequadamente os custos relacionados ao processo de operação excepcional e temporária da UTE uruguaiana em 2014 e os custos de manutenção incorridos após o período de operação da unidade geradora a gás nº 1 daquela usina em 2015, considerando os valores devidamente comprovados, o direito da interessada ao contraditório e em observância às regras aplicáveis. Destaco, por fim, que por terem se tratado de análises independentes e de não ser possível fazer um encontro de contas com o Fundo ESS, dado que os credores e devedores são distintos para cada operação, é pertinente propor que as decisões relativas aos dois temas tratados neste voto sejam objeto de atos separados, inclusive para prevenir possíveis contaminações indevidas em caso de eventual pedido de reconsideração apresentada. Conforme a proposta das superintendências, bastaria um despacho para determinar o ressarcimento da SA Conta ESS relativo à diferença entre receitas e custos atinentes à operação da usina em 2014. Já para o ressarcimento da Conta ESS para os custos de manutenção da usina em 2015, seria necessário emitir uma resolução autorizativa, por se tratar de recuperação de custos fixos de manutenção da usina. Portanto, em face do exposto e do que consta no processo nº 48500-007124-2008, voto por emitir um despacho, minuto anexa, determinando a ESS Uruguaiana Empreendimentos SA o ressarcimento financeiro à conta em cargo de serviço de sistema da CCE, valor total de R$ 3.982.403,85, referenciados a mais de 2014, em parcela única, recebidos a maior pela operação excepcional e temporária da UTE Uruguaiana no ano de 2014, nos termos da portaria MME-73. A CCE, que atualiza o valor do ressarcimento constante do item anterior, pela variação do IPCA até a data de publicação deste ato decisório, e que o valor do ressarcimento constante do item IA, que foi o primeiro item, atualizado nos termos do item anterior, seja devolvido aos agentes que suportaram o custo variável de geração dos meses de março a maio de 2014, na proporção do EESS recebido pela AS, Uruguaiana Empreendimentos SA, autorizado, respectivamente, pelos despachos 1.225, de 16 de abril de 2014, 1.519, de 15 de maio de 2014 e 1.826, de 13 de junho de 2014, e voto também por emitir uma resolução autorizativa minuta anexa, autorizando o ressarcimento financeiro à S. Uruguaiana Empreendimentos SA, no valor de R$ 23.154.052,68, referenciado a janeiro de 2018, relativo ao custo de manutenção incorrido após o período de operação da Unidade Geradora a Gás nº 1, da UTE Uruguaiana, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1º da portaria do MME nº 28, de 10 de fevereiro de 2015. Em discussão... Falta mais dois itens. A CCE que atualiza o valor do ressarcimento constante do item 2A pela variação do índice de preços ao consumidor amplo IPCA até a data de publicação deste ato autorizativo, e que o valor do ressarcimento constante do item 2A, atualizado nos termos do item 2B, seja custeado pelos agentes que suportaram o custo variável de geração dos meses de fevereiro a maio de 2015, na proporção do ESS recebido pela UTE Uruguaiana, autorizado respectivamente pelos despachos 659, de 12 de março de 2015, 1.045, de 14 de abril de 2015, 1.502, de 13 de maio de 2015, e 1.882, de 11 de junho de 2015. É o voto. Agora, sim, em discussão. Só para benizar o doutor Rodrigo Limpe e as áreas técnicas envolvidas. A gente observa que todo o voto está lastreado em uma apuração, na verdade, uma questão de apuração, e muito bem fundamentado é o que a gente tinha a contribuir. De fato, nós estamos aqui apreciando os cursos, o ressarcimento de cursos da UHE Uruguaiana, em razão de uma operação que aconteceu em 2014. Cabe mencionar que essa foi uma decisão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, do CMSE. Cabe mencionar que cabe a atribuição do Ministério de Minas Energias zelar pelo equilíbrio conjuntural e estrutural entre a oferta e a demanda de energia elétrica no país, e que constitui princípios e objetivos da política energética nacional, preservar o interesse nacional, identificar soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica nas diversas regiões do país, e promover o uso racional do recurso energético disponível. E a materialização desse objetivo se dá pelo CMSE, que é o fórum de discussão desse tema. Então, aqui no caso presente, nós estamos, de acordo com o voto muito bem estruturado do doutor Rodrigo Limpe, relator da matéria, tomando duas ações. Primeiro, nós vamos fazer o ressarcimento financeiro à usina de Uruguaiana, no valor de R$ 23,1 milhões de referenciais, milhões de reais, referenciado a janeiro de 2018, relativo ao custo de manutenção em corrido após o período de operação da usina, e também está sendo feito um ajuste devido ao fato da operação da usina. Então, foi quantificado, deixa eu pegar aqui a tabela, foi comprovado que a usina gastou em sua operação um custo total de R$ 255,1 milhões e foi pago R$ 259. Esse recurso é oriundo da conta CDE e agora se faz o ajuste. Então, foi pago um valor a maior e agora se determina que a AES Uruguaiana devolva a conta em cargo de serviço de sistema, o valor de R$ 3,9 milhões, que é o montante dessa diferença. E, conforme o doutor Rodrigo já bem pontuou, apesar de termos as duas questões relativas ao fundo em cargo de serviço de sistema, entretanto, credores e devedores são distintos para cada operação. Então, não é possível, diante disso, fazer um encontro de contas. Então, a gente toma duas decisões. Primeiro, acompanhando aqui o dispositivo de voto do diretor relator, determinar a AES Uruguaiana o ressarcimento à conta em cargo de serviço de sistema, entre a diferença do que foi gasto comprovado do que ela recebeu, e depois estamos autorizando o ressarcimento à operação da unidade 1 da usina. Dito isso, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, determina a AES Uruguaiana o ressarcimento financeiro à conta em cargo de serviço de sistema da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica no valor de R$ 3,982.403,85, referenciados a maio de 2014, em parcela única, recebidos a maior pela Operação Excepcional e Temporária da Uteura Guaiana no ano de 2014, que a CCE atualize o valor do ressarcimento constante e que o valor do ressarcimento constante atualizado nos termos do item B seja devolvido aos agentes que suportaram o custo variável de geração dos meses de março a maio de 2014, na proporção do encargo de serviço de sistema recebido pela AES Uruguaiana. Também estamos determinando que o ressarcimento financeiro à AES Uruguaiana no valor de R$ 23.154.052,68, referenciados a janeiro de 2018, relativo ao custo de manutenção incorrido após o período de operação da unidade geradora AES, a unidade número 1 da Utea Uruguaiana, que a CCE atualiza o valor do ressarcimento constante no item 2A pela variação do IPCA e que o valor do ressarcimento constante no item 2A, atualizado nos termos do item 2B, seja custeado pelos agentes que suportaram o custo variável de geração dos meses de fevereiro a maio de 2015, na proporção do encargo de serviço de sistema recebido pela usina de Uruguaiana. Esse era o único item da pauta. Portanto, declaro encerrada a 33ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2018. Muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.